E hoje é o dia mundial do meio ambiente, mas a situação das áreas verdes aqui na região é crítica, viu? E pensando no futuro, quase 300 crianças da rede pública de Mirassol realizaram hoje o plantio de árvores numa área de preservação. As mãos são pequenas, mas carregam o futuro de um planeta. No dia mundial do meio ambiente, cerca de 300 alunos da rede municipal de ensino de Mirassol realizaram um plantio de mudas de árvores próximo ao rio que abastece a cidade, o São José dos Dourados. E eles sabem muito bem a importância dessa atitude. Para ir no rio, a terra não cair, para a gente não ter mais água, a gente precisa ter água para beber. Porque a gente cresce junto com elas, que fica mais bonita a natureza. O rio é responsável pelo abastecimento de 40% da cidade. Por isso, preservar a nascente e o leito é uma forma de garantir que a água não falte no futuro. Quando a gente planta árvores nas margens do rio, a gente tem uma retenção ali de água. E a gente melhora tanto a qualidade da água que vai para o rio, por exemplo, numa chuva, porque ela já tem uma retenção, quanto ela melhora também o lençol freático da região. E quanto mais, melhor. Quando se fala em árvores e áreas de preservação, engana-se quem pensa que no interior a cobertura verde é maior. Aqui na região noroeste do estado, apenas 9% das áreas de floresta e cerrado são preservadas. Em Araçatuba, esse índice chega a 13%. E em São José do Rio Preto, 17%. Mas a quantidade ideal seria que pelo menos 30% das áreas de preservação fossem, de fato, muito bem cuidadas. É importantíssimo ter esse entendimento de, sim, realizar o plantio no entorno das cidades. A urbana tem muita gente cuidando, felizmente, mas o entorno das cidades, a parte que entra para a parte rural, é importante incentivar agricultor, pequeno proprietário, a fazer o seu plantio. A polícia ambiental valoriza esse tipo de ação do órgão municipal, dos órgãos envolvidos e também muito valorosa a participação das crianças para ter esse instinto de preservação, de conservação, de sentir uma obrigação com essa árvore. E incentivar a preservação entre as crianças é muito importante, já que são elas as grandes protagonistas de uma cidade mais verde. Porque se a gente não cuidar, toda a natureza vai ficar feia.